Bom dia, boa tarde, boa noite, crianças. Eu não sei quando vocês vão ver esse vídeo, só que eu preciso passar o conteúdo. Essa atividade nós preparamos lá na CEMEI João de Farias, no Caderno da Planeta, tá bom? É aquela parte das carinhas, dos emojis, é aquela lição. Vamos ver o que está escrito na lousa, crianças? Deixa eu pegar a minha varinha mágica. Pegar a minha varinha mágica e vamos lá, crianças. Oi, crianças. Essas, quem, o quê, são emojis. São essas carinhas lindas aqui, ó. Hum, essa é a nossa lição, que eu vou ler para o papai e para a mamãe, tá bom? Beleza, criançada? Vamos voltar para lá? Desenho, aula 2. Campo de experiência, traços, sons, cores e formas. Senhores responsáveis, por favor, ajudem as crianças na realização das atividades. Assim como os homens da pré-história faziam, desenhar desenhos nas paredes, para se comunicarem. Hoje, nossa comunicação tem uma opção de usarmos alguns desenhos também, que são os emojis. Mas como eles surgiram? Ai, vamos dizer como surgiram. A palavra emoji vem da junção da letra E com uma figurinha em japonês, que significa mojis, sendo que mojis em japonês significa imagens. E esses dois símbolos juntam e ficam assim, se tornando imagem que representa fala ou expressões. Eles surgiram no Japão em 1999, em uma empresa de telefonia, onde o funcionário decidiu criar alguns símbolos para que a comunicação fosse mais rápida. O criador dos emojis é Sinjerno Takikurita. Então os emojis são esses daqui, crianças. Está vendo? Você reparou que os emojis são feitos de uma forma geométrica? Um círculo. Um círculo. Círculo é redondo. E círculo começa com a letra C. Círculo. Então, vamos lá. Então vamos usar vários círculos para nos comunicarmos por meios de emojis, usando essa linguagem digital, divertida para deixarmos registrados nossos sentimentos. Como você está se sentindo hoje? E os seus responsáveis, o papai e a mamãe? Abaixo, faça vários círculos de lápis ou caneta. Depois, escolha um dos círculos para fazer um desenho dentro deles. Assim, registrando as expressões no sentido que você tem neste momento. O que você está sentindo? Será que mais alguém gostaria de fazer? Se assim, peça para escolher um círculo e faça dentro dele um desenho do emoji que mais expressa o sentimento dele neste momento. Você poderá usar outras expressões de emojis além dos que estão aí na atividade. Tá bom, crianças? Nós podemos fazer vários, tá bom? Então, dentro deste círculo, deste círculo aqui, tá vendo? Nós vamos fazer um círculo, vários círculos dentro deste quadrado aqui. E aí, vocês vão pedir, depois que vocês fizerem o seu, né? Tem vários aqui, ó. Tem carinha de triste, tem carinha de alegre, tem carinha de quem está muito soado, tem carinha de maluco, tem carinha de apaixonado. Então, qual que vai ser a tarefa de hoje? Vocês vão fazer um emotion, tá bom, crianças? E o papai, a mamãe e o irmão também. Mas antes eu preciso dar o meu recado, tá bom? Crianças, nós ainda estamos no tempo da pandemia e é preciso usar a máscara e desinfetar a mão, lavar a mão em todo lugar que for, assim, tiver pessoas, tá bom? Pra se proteger do coronavírus, tá bom? Quem gostou, dê um joinha, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Beijo, crianças! Deus abençoe vocês. Logo, logo, nós vamos voltar pra sala. Tchau, tchau! Olha o coraçãozinho, olha o emotion. Tchum, 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 coraçãozinho batendo. Tchau, beijos!